A melhor sensibilidade pra tá dando capa O negócio é viver enquanto está vivo Porque depois que você morrer, sua vida acaba Cadê os coisados? Fico com essa filosofia do comer do vídeo Tá bom, primeiro, primeiro, tomei café Tomei café, tô doente aqui Ai, tô gripado Tô gripado, não corre não Tô doidão, toma Mano, tô gripado, tô doidão Tomei café, o café tava quente O segredo do capa, cês tá ligado, porque é o café E o vídeo de hoje é bom O vídeo de hoje é bom, mano O vídeo de hoje é bom porque tô inspirado E quando começa com duas skills bonitas assim, né Com capa atrás de capa, cês tá ligado Que é capa do começo ao fim E a movimentação diferenciada Das capas e todos os acontecem E depois tua família Entra na vida de todo mundo E o teu pai chega E vê tu dentro do quarto lá Fazendo, né, coisas erradas E te mete a porrada Porque ninguém sabe o que aconteceu, né Então fica aí Que diabé que tu tá falando pra eu? Sei lá, mano Ai, mano, eu tô doente, mano Eu tô doente, sério mesmo Tô gravando vídeo aí Doentinho Teu dodói É, menino Cuidado Puxei pra cá Mente Que vocês tavam vendo Eu postei esses vídeos Esses dias Um vídeo de Highlight E vocês pediram muito, né Muito Play Qual que é a tua sensibilidade Qual que é a DPI O que que tu usa E eu vou tá mostrando pra vocês nesse vídeo Só tô atrás desse vídeo Porque vocês pediram muito Aí pediram muito mesmo Lá no vídeo do Highlight Lá Pediram, mano O Play tá dando muito capo Qual que é a sense dele Qual que é a DPI É, menino Ai, minha cabeça Eu nunca mais falei, né Eu tenho o que falar nesse vídeo Dorflex Dorflex Dois meninos coisados ali em cima E o Play tá indo lá coisar eles Bora lá, meus inscritos Vamos coisar eles Porque eles merecem ser coisados O Playzinho chegou Ação, já deu uma coisada no Coisei ele de novo Já coisei ele Tava de costas Eu coisei ele Fica de costas pra mim não Que eu te coiso Devagar, vai, dá a cara, vai Dá a cara Dá a cara que eu te coiso também Vai Dá a cara, dá a cara Eita, macumbeiro Coisei os dois Então, mano Eu postei E eu vou tá mostrando pra elas No caso, eu resolvi trazer esse vídeo Mostrando tudo, né Tanto a sense Como na prática Jogando com ela, né No caso, a sensibilidade Que eu tô jogando aqui Pra mostrar pra vocês Que realmente funciona Já deu uma rajada Meti movimentação Fingi que foi Já deu uma rajada Pegou o Paytop Que mete movimentação Movimentação Puxei pra cá Puxei pra cá Puxei pra cá Deu uma pina Ai, ai Pinei Calma aí Na tira Não, calma Puxei pra cá Toma Na bunda Também mata Tira na bundinha Na bundinha Mas comenta aí, mano Qual a arma Qual a arma mais apelona Do Free Fire Deixa nos comentários Deixa nos comentários Bora lá, mano Primeira coisa Antes de tudo Deixa teu gostei No começo do vídeo Primeira coisa é essa Teu like Teu gostei Calma aí Deixa teu gostei Teu like Que muito me agrada Muito eu gosto É nós Tamo junto Vou continuar aqui O vídeo Mas deixa mesmo, mano É sério Enquanto aqui Eu estou Estou gravando Estou gravando De toalha Porque hoje Eu resolvi ficar de toalha Pra Sei lá Me sentir livre Só quem Fica de toalha Dentro de casa Sabe o que é Se sentir livre Ou então Sem nada Bora lá, mano Primeira coisa Usar DPI Até hoje Tem pessoas Que não usam DPI Com medo do celular Quebrar, né E no Free Fire, mano Principalmente atual O Free Fire atual Se tu não usar DPI No caso Aumentar A DPI A sense Do teu celular Pra tá Dando cabo Tu vai ter Desvantagem, né E quem tem medo, né É Não precisa ter mais Desde que eu Jogo Eu, Prezin Desde que eu jogo Free Fire, mano É Eu jogo aumentando A DPI do celular E ele nunca Quebrou meu celular O Moto G Eu já aumentei Do Mi 9T Eu já aumentei A sensibilidade E Do celular E o meu celular Nunca quebrou O problema é Aumentar Esse negócio de DPI O problema Que muitos tem medo O problema É a única coisa Aumentar A mais que o teu celular Ele pode suportar Né Ai, MyPlay Como é que eu vou saber Quanto de DPI Meu celular suporta Pesquisa aí Qual a DPI máxima Do teu celular E já era Pesquisa aí Ou no Google Ou no YouTube Alguém deve estar falando Uma DPI máxima Que é Pra tal Qual Tal tipo de celular Eu já falei bastante Pro Moto G6 Plus É 500 de DPI Tá pro Mi 9T Se tu tem um Mi 9T É 800 de DPI O máximo Que tu pode estar usando Né No No Em outros celulares Né No caso do iPhone Eu vou estar falando Pra vocês Mas nesses celulares Específicos Eu posso dizer Porque eu já usei Né Então A DPI é essa Então pesquisa Tá Se eu não me engano Do Mi 8 Lite Né O Xiaomi Mi 8 Lite É Eu acho Não tenho certeza Pesquisa Acho que é 700 a 800 de DPI Não sei Tá Então Dá uma pesquisada Se tu quer aumentar A tua DPI Uma coisa Eu queria estar Dizendo pra você Jamais Esquecerei Das coisas Que me lembro Queria estar Deixando Essa frase Pra vocês Aí É uma frase Ai mano Qual que é A tua sensibilidade Mano Eu vou estar Deixando na tela E vou estar Falando também Pra vocês Tá A minha sensibilidade Atual É tudo no 100 No jogo Né E a WM20 Tá Tudo sem A WM20 Né Jogo na mira padrão O gráfico do jogo Né Tem gente que fala Que o gráfico É Modifica alguma coisa Em sensibilidade Tá Eu não vejo diferença Nenhuma Em questão A suave E ultra Padrão Em questão A sensibilidade Não vejo Né Já falei Até Sobre isso No vídeo Mas não vejo Já joguei no suave Já joguei no ultra O Única coisa Que atrapalha Na tua sense É o teu processador Do teu celular Tá E não Por ser a gráfica Ou ultra Né Que tem a ver E não tem Em questão a isso Vamos estar trazendo Um vídeo Explicando isso aí Tá Eu jogo no ultra Porque é um iPhone 8 Plus E suporta Mas se tu tem um celular Mais inferior Joga no suave mesmo Pra tu não travar a DPI Né Não travar o teu celular No caso E a DPI do iPhone Que eu uso É 120 de DPI No iPhone Tá Por que que eu falo Que assim Mano Eu coloquei no título Aí Eu coloquei A melhor sensibilidade Pra dar capa Tá Então eu mostro Na minha sense Porque vocês pediram No caso É a minha melhor sensibilidade Pra dar capa A minha Tá Tudo no 100 A WM0 E DPI 120 do iPhone É a minha sensibilidade Melhor pra dar capa Pra ti pode ser outra Então tu não pode usar A mesma DPI Que eu uso Que é 120 Né Usa Tu vai usar outra Né Se é um Mi 9T Vai usar 800 Então não tem uma sense Perfeita Uma sense Que é aquela sensibilidade Que acabou Não existe outra Né Tem várias É Pra cada celular Existe uma sensibilidade Já falei em todos os vídeos Né Todos Basicamente Quase todos os vídeos Eu falo sobre isso Porque muita gente Ainda tem dúvida Em questão a isso Então Não é mano Não é A sensibilidade Pra cada celular É diferenciada Tá ligado Tava 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 lembrando Quem sabe Tu que Que tá me assistindo Deve ter uma mãe Né Ou já teve Um dia Um dia Ou então Tu nasceu De um peido De um camelo Eu não sei Deve ter uma mãe Não sei Ou então Nasceu De um camelo Aí minha mãe Até hoje Quando eu falo Que eu vou fazer Tatuagem Ela diz Não vai Vai virar bandida Agora Ela pergunta Ela pergunta Mas eu vou Aí eu disse Mas eu vou fazer O nome da senhora Aí ela pega E diz Faça uma primeira Na rodela Do rigo Que aí eu deixo Você fazer Aí complica Né Aí até hoje Eu tô criando Coragem Pra fazer Essa tatuagem Ai mãe Mãe é osso Acho que ela pensa Que se eu fizer Uma tatuagem Eu vou virar Assaltante De bombom No mercadinho Do seu Zé Acho que ela pensa Isso E a última Que eu separei É coloca No caso Coloco A mesma sensibilidade DPI E eu não faço A mesma cor Que tu play Por que? Mano A sense E DPI Elas ajudam Tá? Presta atenção Abre um parênteses Aí Ajudam E não E não Elas dão Capas sozinhas Tá? Sensibilidade DPI Ajudam Não jogam Por si próprios Sozinhas O capa É contigo Treinar Dominar A sense Se dedicar E ficar bom No jogo No caso Só ajuda DPI E sense Só ajuda No caso Eu tô dizendo Ah Mas eu vou colocar Sensibilidade Do play Colocar a mesma DPI dele Vou virar Capudo Vou jogar Igual ele Nas partidas Que ele joga Não sei o que Vou virar O O O O O O Jack Sean E o Smith Começar Da capa Até da minha Mãe Minha mãe Vai olhar Pra mim Um Chute Na cabeça Da minha Mãe Não mano É assim que funciona Tu tem que Colocar DPI Treinar Treinar É buscar Evoluir Cada dia mais Colocar DPI Treina 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 Busca evolução Que Tu vai conseguir Tá bom O segredo é esse Tá mano É isso aí Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Curtiu o vídeo Curtiu o like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Tá E Assiste o vídeo de ontem Mas tu perdeu o vídeo de ontem Tá bom É nóis Valeu Tchau Tchau E Assiste lá É certo Tomás Fui Tchau Tchau Tchau